E aí, maturas de plantão, voltei gente, hoje pra jogar amor doce, gente do céu, tá dando tufão aqui no Japão, que é aqueles ventos muito, 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 muito forte, então se vocês escutarem um tum 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 assim das fortes, como está acontecendo agora, é porque tá ventando muito forte e tá passando, aliás, tá passando o segundo tufão, tá passando três hoje, nesse dia, então já passou um, agora tá passando o número dez, né Thalita? Mas estou aqui eu, gravando, então bora jogar, e eu já estou aqui com as minhas queridas amigas, só que não gente, então vamos lá, olha só quem está aqui, hum, essas garotas de novo, você é a namoradinha do Thal do Ken, não? O que que é? Mas eu não? Ah, não faça de conta que não entendeu com essa cara, você não poderia achar o melhor, não é mesmo Liz Charlotte? Ai ai, mas nós não somos, enfim. Ah, agora você terminou sua inscrição, pare de ficar no pé do Nathaniel, hum? Ela me olha feio antes de ir embora com as suas amigas, não sei o que eu fiz pra me tratarem assim, como elas são insuportáveis, e o que ela tem a ver com o Nathaniel? Não sei, sua moral diminuiu 5%, hum, ok, deixa eu ver, sala de aula, vamos pro Grêmio, hum, não tem ninguém, vamos pro Corredor, vamos pra sala de aula, não tem ninguém, vamos pro Pátio, então. Olá, Matsurinha, hum, quem, o que foi que você disse pra aquelas garotas? Quem, aquelas 3 garotas vieram te causar problemas? Ahn, foi, foi, elas me fizeram várias perguntas, mas eu só disse a verdade, a verdade, você disse que nós estamos juntos? Não, não é bem assim, eu disse pra elas que você é o amor da minha vida, oh, meu Deus, mas depois elas levaram a minha mesada, por que você pergunta isso? Você quer sair comigo? Nossa, fica daida, não, não vou falar assim pra ele, né? Como assim, elas pegaram o seu dinheiro? Isso, elas me empurraram no chão, pegaram o meu dinheiro e disseram que queriam almoçar no restaurante ao invés da cantina. Nossa, mas não deixe ninguém te tratar assim, você é homem ou não? Elas pegaram muito dinheiro, me diga quanto eu posso te emprestar? É, não se preocupe, não, não, não se preocupe, mas a sua proposta é muito gentil, vamos encerrar a conversa. Ah, corredor principal, e agora, aqui, será que eu vou pro Grêmio? Gente, a Thalita espirrando, a Yuki tá aqui atrás, ó a situação, ignora, é Tufão, é Thalita espirrando, é Yuki espirrando, vamos continuar. Oi, quais as novidades? Está tudo bem? Tudo, nada especial mesmo, se acabei me esbarrando naquelas três pestinhas que me enche o saco, massa, tudo bem, né? Pestinhas, de quem você está falando? Elas estão sempre juntas, sabe? A Ambre, a Loira, até citou o seu nome, enfim, são realmente umas idiotas, todas as três. Elas estão sempre juntas, nananã, ela parece gostar, mas eu vou avisando que eu me importava, aquelas três garotas, né? Ah, você sabia que a Ambre é minha irmã, hã? Caramba, eu sei que nem sempre ela é interessante quando está com as amigas, mas daí chamá-las de peste, mas são umas peste? Quer que eu fale o quê? Que são os amores? Chocanai, fio. É, e agora, vamos pro Grêmio. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Oi, oi, queridão. Mas, filhinho, o que você está fazendo aqui? Hum, nada de especial. E você? Estou fugindo de um grupo de garotas idiotas. Isso. Tem muita garota boboca por aqui. Nossa, boboca é uma palavra tão antiga, né? Estas estão sempre juntas, duas morenas e uma loira chama Ambre, e eu, eu acho. Desde que cheguei aqui, elas não param de me provocar. Ah, 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 você está falando da irmã do Nataniel e das amigas dela. É verdade, que no quesito pretenciosa, elas ganham o primeiro lugar. Então, você me ajuda? Com certeza, eu nunca fiz nada pra elas. Eu vou achar uma maneira de vingar, me vingar um dia. Eu vou colocar isso aqui. Fiquei curioso e imaginando como seria. Ah, ele gostou! Olha só, ele é um cara vingativo! E agora, vamos pra sala de aula. Pra onde que eu vou? Vou pro pátio. De novo, ele está ouvindo o EP3. Acho melhor não incomodá-lo nesse momento. É, ok. Senhorita Matsurinha, espere. Eu gostaria que você participasse um pouco das atividades da escola, ajudando um dos nossos clubes. Atualmente, são clubes de basquete e de jardinagem que estão precisando de uma mãozinha. Então, a senhorita pode dizer qual dos dois prefere. Acho que eu prefiro ajudar no clube de basquete. Acho que eu prefiro ajudar no clube de jardinagem. Vocês comentaram que o de basquete diz que é um pouco chato, tem que ficar pegando bola, não sei o que. Então, eu vou na de vocês, tá? Vou no clube de jardinagem. Perfeito. Nesse caso, vá ao clube e veja o que pode ajudar. Mas eu nem sei onde fica o objetivo. Não deu tempo de ler, o negócio foi rápido. Tudo bem. Nosso objetivo é encontre o clube escolhido. Então, pergunte aos seus colegas. Eu tenho certeza que você vai achar alguém que te mostrará o caminho. Terminar conversa. Ah, vou lá no pátio. Oh, não. Eu mereço. Então, você decidiu ajudar o clube de jardinagem. É isso? Nada surpreendente. Né? Surpre, surpre, surpreendente isso. Para um bicho do mato como você. Haha, bicho do mato, querida. Deixa. Deixa que o hotel tá guardado. Mas elas ficam por dentro de tudo. Não é possível. Ah, sua morada diminuiu 5%. Com essas meninas? Tô nem aí. Castiel, eu preciso ir ao clube de jardinagem. Você sabe onde fica? Não. Clube de jardinagem? Porque eu saberia. É um negócio de garotinhas. Hum, vamos lá. Vou colocar na A. Eu estou no clube de basquete. Eu poderia até te mostrar o ginásio. Mas o clube de jardinagem não tem nada a ver comigo. Sinto muito. Não insistir. Não insistir porque ele é chato. Deixa eu ver no Grêmio se alguém pode me ajudar. Ô, Tzorinha. Ah, Netaniel. Você está precisando de algo? A diretora falou que... Deixa eu ver. Você poderia me enviar alguém, por favor? Você conhece alguém que faz parte do clube de jardinagem, por favor? Olha, confesso que eu não frequento muito clubes. Eu não conheço bem. Sinto muito. Não insistir. Ok, vou me virar sozinha. Obrigada. Assim, mesmo assim. Beleza. Vamos sair daqui. Quem? Você também tem que ajudar no clube? Tem. A diretora me pediu. Eu tenho certeza de que você escolheu o clube de jardinagem, como eu. Não foi isso? Foi. Você gosta bastante de plantas também, não é? Aham. Ah, legal. Vamos poder cuidar do jardim? Ah, gente. Ele é fofinho, né? Tadinho. Sim, eu tenho certeza que vamos nos divertir. É legal. Eu não vejo a hora. Ele já está apaixonadão aqui, gente. Mas você sabe o que precisamos fazer no clube de jardinagem? Onde fica? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou me informar, está certo? Continuar a conversa com quem? Ok. Você conhece algo sobre plantas? Mas você conhece alguém com jardinagem? Por que você escolheu o clube de jardinagem? Porque eu não sou tão alto para jogar basquete. Além disso, eu perco meus óculos toda hora quando eu corro. Bem, eu vou ver se descubro onde fica. E agora? Onde eu posso ir? Será que no pátio? No pátio vai estar aquele cara chato. Vamos lá aqui. Oi, Metsurinha. O que você está fazendo? Estou procurando o clube de jardinagem. Ah, eu posso te mostrar onde fica. Se quiser, eu vou lá de vez em quando. Você faz parte do clube? Não, eu faço parte do clube de música. Mas eu acho que jardinagem relaxa de tempos em tempos. Por isso, eu ajudo de vez em quando. Hum, tem um clube de música? Eu gostaria de ter colhido esse. Sinto muito, mas eu acho que ele está completo. Vem, eu vou te mostrar o clube de jardinagem. A sua direita, após o pátio, vamos seguir a Iris. Pronto, chegamos. Do outro lado é o ginásio com o clube de basquete. Agora, me desculpe, eu tenho que ir para o clube de música. Até mais. Obrigada e até logo. Metsurinha! Eu te procurei para te ajudar, mas estou vendo que você achou o clube de jardinagem sozinha. Legal aqui, não? Ah, você participa também? Vamos procurar o que fazer. Você ainda está me seguindo. Vamos lá. Sim, claro, mas eu não... Vamos dar uma volta, certo? Talvez a gente ache algo. Ok. Ok. Ah, eu tenho uma ideia. Eu vou dar uma volta para ver se encontro alguém que possa nos informar. Vamos lá junto com ele. O quem saiu, eu estava fazendo o mesmo, mas vi duas plantas com bilhete ao lado. Por favor, coloque as plantas na sala de aula e no gremio. Tem um buquê de mimosa e uma figueira no vaso. Bem, eu acho que já sei o que fazer agora. Objetos, buquê de mimosa e figueira no vaso. Embora, gente. Vamos lá. E aqui? Aqui é isso aí. Vamos para o pátio. Então, vamos para... Aqui é o ginásio. Aqui. Vamos para o corredor principal e vamos para a sala de aula. Colocar o vaso de figueira aqui. Eu acho que ficou legal aqui. O que você está fazendo? Preciso colocar algumas plantas aqui e no gremio. Oh, isso é ótimo. Eu reguei as plantas do pátio. Você precisa de ajuda? Eu já terminei. Obrigado. Mas vou conferir se você me... Se não me esqueci de nada. Ok. Ainda tenho que achar um lugar para outra planta. Aqui. Ficou aqui, gente. É... Agora tenho que ir no gremio e levar essa outra planta aqui. Colocar a mimosa aqui. Oh, o buquê de mimosa foi retirado. Você está aqui. Gostei do resultado. Mas o que você está fazendo? Ele está contrariado e eu preciso colocar umas plantas aqui e numa sala de aula para ajudar o clube de jardinagem. E o que foi que você colocou aqui? A mimosa. Eu acho que combina com o local. Algum problema? Ah, um pouco. Sim. Cof, cof. Eu sou... Atchim! Eu sou completamente alérgica ao polio. Atchim, atchim! Ah! Ele não consegue parar de espirrar. Não se preocupe. Deixe como está. Atchim! E pode sair daqui. Cof, cof, cof. Desculpe. Eu já coloquei as duas plantas. Imagino ter terminado o que tinha de fazer. A planta ficou aqui. Com o objetivo completo. E agora vamos sair daqui. Vamos para o prátio. Vamos para a sala de aula. Ah, não. Vamos. Ah, já vai. Sai da frente. Queremos passar. São educadas. Muito educadas. Mudo seu caminho, princesa. Daqui eu não saio. É... Ah! Sai daqui, vocês. Não acredito. Quem vê, pensa que é. Vai continuar sendo a empregadinha dos clubes. Ela me empurra bem forte. Quase cai no chão. Girl! Eu ainda vou dar uma lição nessa festinha qualquer dia, hein? Ainda vou, gente. Escrevam aí. Vamos para onde? Para o Grêmio. Ah, legal. Te ver. Eu ia lá no pátio. Você poderia me fazer um favor? Ah, sim. Claro. Muito obrigada. Eu tenho uma folha de ausência para o Castiel assinar. E, sinceramente, quanto menos eu vejo, melhor eu fico. Você poderia dar para ele assinar e depois me devolver a folha? Por favor. Justo, Castiel, gente. Ai. Castiel, ele não é... Vou ver o que eu posso fazer. Nem fale. Muito legal você ir no meu lugar. Obrigada. Você é folgado, né, filho? Tudo bem. Mas espere aí. Porque ele assinar a folha de ausência. Não são os pais que devem fazer isso normalmente. Normalmente, sim. Mas o Castiel é emancipado dos pais. Hum, ele é todo independente, gente. Como eles viajam muito por causa do trabalho, ele se vira sozinho no dia a dia. Inclusive, nas questões relativas à escola. Está certo. Ok. Folha de objeto colocada na mesa. Não tem que pegar, né? Ok. Então, vamos achar o Castiel. Você encontrou com ele? Conseguiu? Ainda não. Ele deve estar no pátio. Certeza. Aqui. Assine aqui, por favor. Você faltou não de novo? Tem uma folha para você assinar. Tem uma folha dos dentes para assinar? Poderia assinar, por favor? E o que mais? Você pode entregar para o Nat. Eu não vou assinar nada. Ok. Ok. Não quer assinar? Não assine. Tem problema. Não tem problema. Vamos voltar para o corredor. Você encontrou com ele? Conseguiu? Sim. Ele não quis assinar o papel. Tá? Então vai você. Um teimoso de primeira. Insista um pouco. Ele vai acabar assinando. Ai, caramba. Ok. Lá vou eu de novo. Terminar a conversa. Está no pátio. Certeza. Ok. Você está ocupado com alguma coisa? Nada de especial. Você precisa de ajuda? Um pouco. Como você adivinhou. Eu não sabia, mas eu sempre estou aqui. Se você precisar de mim... Ele é muito fofinho, né, gente? Tadinho. Ele é todo nerdzinho, assim. Mas ele é legal. Se vocês falarem que eles são legais, eu vou gritar em vocês. Eu preciso entregar uma folha de ausência para o Nat. Castiel. Assinar. Tá, tá, tá. Vamos lá. Claro que posso. Obrigada. Você é super gentil. Vai lá, filho. Vai lá você. Eu faço isso agora mesmo. Espere. Ai, meu Deus. Tadinho. Já tem uns bons minutos que estou esperando ele. Sinto muito. Mas ele não quis assinar e ainda rasgou o papel. Eu queria mesmo te ajudar, mas... Espero que você não fique chateada. Ops. Eu deveria ter feito isso, né? É... Tem nada não. Eu acho que eu devo me virar. Foi pra mim que pediram. Ixi. Ai, ok. Vamos lá. Ei, garota. A próxima vez que você tiver que me dizer, eu prefiro que você veja pessoalmente ao invés de enviar um pirralho. Ok? Tudo bem, filho. Eu fui. Você não quis assinar? Ei, na próxima vez que alguém te pedir um favor, você aceitar, se vire sozinha e fazer... Se vire pra fazer tudo sozinha, ao invés de pedir ao primeiro boboca que encontrar pela frente. Finalmente eu aprendi a lição, não vou pedir ajuda tão cedo. Ah, azarteu, filho. Por que você não foi você, então? Ainda ficou irritado, gente. Tá vendo? Vai ajudar e ainda leva, né? Ó, objetivo. O Castiel assinou a folha. Posso ir pra casa finalmente. Matsurinha, você vem comigo? Eu tenho biscoitos, se você quiser. Ele é o garoto do biscoito, né, gente? Está certo, como quiser. Ah, agora eu tenho que escolher um traje. Ah, essa roupinha tá mais bonitinha, né? Confirmar. É... Nós fizemos o mesmo caminho juntos, comendo os biscoitos. Ver a imagem do final do episódio 2. Ah, gente, que bonitinho! Ah, é o pacote de biscoito dele. Fechar. Eu acho que ele come sempre esse tipo de biscoito. Ele deve ser viciado em biscoito de chocolate. E fim do episódio 2, gente. Segundo episódio finalizado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante esse vídeo, se vocês estão gostando dessa série. Eu sei que no comecinho ela é meio assim, meio murchinha, meio morna, assim, até você descobrir. Então comentem aqui dicas bem legais. Não spoiler, gente. Não contem nada. Spoiler não, porque daí acaba a graça, né? Eu também tô evitando de assistir os episódios futuros, assim, do pessoal. Porque eu acabo descobrindo o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer no terceiro episódio, gente. Que é um cãozinho sumiu. O que será que vai acontecer? Fiquem ligadinhos aqui no canal. E é isso, gente. Se você é novo, aproveita pra se inscrever e acompanhe todos os vídeos novos aqui. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!